Bom de Papo Bom de Papo Justamente por isso que a gente vai entrevistar hoje o futuro campeão mundial, já campeão da América Latina de boxe, profissional, medalhista olímpico. O nosso orgulho capixaba e a Magus Falcão é o nosso bom de papo de hoje. E você não pode perder esse papo que vai começar daqui a pouquinho. É claro que a gente começa o programa com... É bom pensar nisso. Assim que você confiar em si mesmo, saberá como viver e vencer. É bom pensar nisso. Tom dos Coros, todo dia pronto, uma piadinha pra gente aqui, né? Vamos ver o que é que ele trouxe hoje no Bom Humor. Eita menina, cunha rapaz, que beleza. Olha, você sabe que Zé de Otila esses dias, né? Tem uma mulher muito braba. Ele chegou em casa quatro horas da manhã. Bebo só a poicaria. Quatro horas da manhã. A manhã olhou pra ele e disse... Você esqueceu que você é casado? Você esqueceu? Ele olhou e disse... Eu esqueci. Só fui lembrar era três e quarenta e cinco. Aí fiz carreira pra casa. Legal, Tonho dos Coros. O Bom Humor, todos os dias aqui no nosso programa, a gente começa assim, nesse astral. E claro, Fábio Flores traz uma matéria especial sobre o nosso bom de papo de hoje, Yamaguchi Falcão. O Fábio foi às ruas pra tentar realizar um sonho, como foi realizado o sonho do Yamaguchi Falcão, realizar o sonho do Elias Indomável. Vamos ver o que é que é o Elias Indomável, o homem do chevette azul. Vamos ver como é que foi esse Flores em Você. Vejo Flores em Você. Hoje no quadro Flores em Você, a pegada vai ser mais emocional. A gente chamou aqui um artista que tem uma música que há décadas faz sucesso, mas sucesso mais no bairro dele. Ele veio achando que vai ser só mais uma entrevista. Só que no final ele vai ter uma surpresa, que você vai ficar emocionado e ele mais ainda. Eu falo de quem? Eu falo de Elias, o Indomável. Salve Elias, beleza, cara? Beleza, tudo ok. A gente hoje vai levar você pra conhecer os bastidores de uma rádio. Você tem um grande sucesso. É, com certeza. Tem um futuro, sim. E seu sucesso você quer ouvir na rádio. Com certeza. Então hoje a gente vai tentar mostrar esse seu grande sucesso na rádio. Você vai apresentar isso pra um locutor. A gente vai mostrar pra ele como é bacana a sua música. E você vai ver como um artista lida com o cotidiano do trabalho dele. Isso é legal. Vamos lá, né? Aqui, Elias. Mostrar os bastidores da rádio. A gente tá aqui com um grande locutor. Grande figura da história do rádio, do Espírito Santo. Vander Luiz. Você trouxe um presente pra ele. Que presente foi esse? Trouxe, sim. Um CD aqui de minha autoria. Uma música mais tocada de Chevette Azul, né? Que tocou já bastante. E encabeçando o primeiro lugar. Vou colocar pra tocar aqui agora. O cara que sonhou. E agora a gente realiza o sonho dele. Porque o Brasil inteiro pede. Você ouve agora Elias Indomável e o Chevette Azul. Elias Indomável. Queria que você lêsse o que tá aqui dentro. Excelentíssimo senhor Elias Indomável. Sua história na música é um exemplo de perseverança e resiliência. A canção Chevette Azul. Por esta razão, a produção do programa Bom de Papo decidiu por unanimidade registrar em vídeo este clássico contemporâneo. Elias Indomável. Você está no quadro Bom de Sonho. E o programa Bom de Papo irá realizar o seu sonho de gravar o primeiro videoclipe. Agora olhe para a câmera emocionado e chore um pouco para aumentar a nossa audiência. Não sei nem o que dizer, mas realmente eu fiquei emocionado. Graças aos nossos parceiros, o pessoal da Zion Filmes, o seu sonho vai virar realidade. Você vai ter o seu videoclipe. Você vai correr atrás agora do seu chevette azul, uma roupa bonitona para você. Porque começa a sua história no sucesso. Você vai ter um videoclipe. E o Espírito Santo vai ter um novo sucesso. Elias Indomável. Muito legal, Flores e você. E na próxima semana, Elias Indomável vai realizar o sonho aqui. A gente vai gravar o clipe do Elias Indomável. E já está aqui no estúdio do Bom de Papo Yamaguchi Falcão, o nosso Bom de Papo. Grande campeão, orgulho, capixaba. Aplaudido aqui pelas pessoas que estão no estúdio com a gente, acompanhando a nossa produção. Yamaguchi, é um orgulho, uma honra recebê-lo aqui no Bom de Papo. E eu queria começar o programa vendo um vídeo com você do dia da sua vitória, da medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, quando você derrotou o cubano, que tinha te derrotado no Pan-Americano, quando você ganhou a medalha de prata. E esse cubano, você foi com muita raiva do cubano, assim, e ganhou de um cubano, que é a coisa mais difícil do mundo, ganhar de um cubano no boxe olímpico, né? É, o boxe olímpico, primeiramente, queria agradecer o bom de papo pelo carinho, pelo espaço, né? É, o boxe cubano, acredito que é o boxe mais difícil de todo mundo, né? Então, ganhar um cubano em uma competição como os Jogos Olímpicos... Vamos ver como é que foi essa vitória. Foi mais que uma medalha de ouro. Vamos ver como é que foi essa vitória aí. O que veio à sua cabeça assim que você soube que era medalhista de bronze? Na verdade, a minha vitória em cima do cubano foi mais do que a medalha, né? Acho que a minha vontade de ganhar o cubano foi mais do que querer ganhar a medalha, né? Então, naquele momento ali, quando eu ganhei o cubano, acho que eu fiquei mais feliz pela vitória do que a medalha, né? Assim, porque é uma coisa assim... Você sabia que a partir dali sua vida ia mudar. É, minha vida ia mudar e tinha uma rincha entre nós dois, né? Então, já que ele me ganhou nos Jogos Pan-Americano, então ficou esse confronto, assim... Eu precisava ganhar ele nos Jogos Olímpicos, porque ele é a oportunidade. A gente vai bater esse papo e um bom papo é sempre regrado com um bom café. Opa! O café cafuso, o café da nossa terra, que eu sei que quando você está longe, você deve levar um pacotinho de café cafuso para matar a saudade, né? É verdade. Você está viajando aí? Leva o cafézinho, porque o cafézinho é uma coisa que o brasileiro não pode faltar, né? Eu imagino que sua mãe deve fazer muito café cafuso para você em casa e a sua esposa, Juliana, entendeu? Bastante. É caprichado assim como você. Bastante, bastante. Toma o seu cafuso aí, retoma o nosso aqui. Café cafuso que dá energia também para o lutador ficar forte. Daqui a pouquinho a gente volta contando mais uma vez a história do Yamaguchi Falcão aqui no Espírito Santo. E agora, dessa vez, a história contada do Yamaguchi Falcão é a história de campeão mundial, que é o que a gente vai torcer para que ele seja logo, logo e traga esse título. O cinturão para nós capuchávamos. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do Rio, de volta aqui do Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo Yamaguchi Falcão, grande medalhista olímpico e agora campeão latino-americano de boxe e rumo ao título mundial. É isso? Isso mesmo, rumo ao título mundial é um sonho que eu sempre tive desde criança e nós estamos chegando. Estou me realizando cada luta. Você acha que faltam quantas lutas para você disputar o título? Olha, acredito que umas três a quatro lutas nós já estamos já... Você está detonando tudo que vem pela frente. A gente fica tossendo aqui e a gente só vê Yamaguchi Falcão derruba mais um e tal. A mão é pesada. Não, a mão é pesada. A preparação está sendo uma preparação bem forte, trabalho com força. Então a mão está ficando afiada. Agora nós estamos no meio de uma Olimpíada histórica no Brasil. Primeira vez uma Olimpíada no Brasil e agora no Rio de Janeiro. Talvez a gente não esteja vivo para ver uma outra Olimpíada no Brasil. E se esperava que campeões como você, o seu irmão, Esquiva Falcão e muitos outros medalhistas da última Olimpíada, estivessem também nessa Olimpíada. Foi mudada a regra do boxe. Agora o boxe profissional, um boxeador profissional pode lutar também no boxe olímpico. E mesmo assim você não quis. Eu queria que você dissesse para o nosso público por que você não aceitou participar das Olimpíadas. Olha, participar dos Jogos Olímpicos eu acho que é o sonho de qualquer atleta. Acho que é um... Acho não. Eu tenho certeza que é o maior evento do mundo. Mas eu tive um objetivo em ser campeão do mundo. Então para mim estar voltando, dando um passo atrás na minha carreira nesse momento, para mim não seria legal. Eu hoje sou o 25º da CMB, o Conselho Mundial de Boxe, onde é a maior organização de boxe do mundo. Tem um contrato assinado com a Golden Boy Promotion. Até ela mesmo não... São duas as maiores empresas que... As maiores. É a Golden Boy que é você... A Golden Boy Promotion que sou eu e tem a Top Rank que é meu irmão. O seu irmão está na outra empresa. É outra empresa. É como se você estivesse no Barcelona e no... O Real Madrid, com certeza. Com certeza. Mais ou menos é isso aí. E as nossas empresas não liberaram nós para poder disputar Jogos Olímpicos. Porque seria... É um investimento atrasado, né? Eles investem agora para nós largar e ir para os Jogos Olímpicos. E lá vai ser um passo atrás, entendeu? Eles que estão investindo em nós para poder... O financiamento para a empresa não era interessante. Não era interessante. E vocês têm contrato assinado? São contratados da empresa? É, contrato assinado. E até por mim também, se a própria empresa liberasse, eu também acho que eu não aceitaria porque o meu sonho é ser campeão do mundo e abrir as portas também. Você já fez a sua história. Já fiz a minha história. Então, deixa essa molecada nova aí abrir as portas deles também. A façanha sua e do seu irmão é grande. Vocês conseguiram, depois de 40 anos, uma medalha para o boxe brasileiro que não tinha 40 anos. É, uma medalha. A última medalha foi com o Servilho de Oliveira, né? Foi um grande atleta. E depois daí, nunca mais. Muitos brasileiros tentaram e nada. Agora, o orgulho maior, eu imagino que deve ter sido, do seu pai, Toro Moreno, que é um ídolo aqui no Espírito Santo. E todo mundo sabe o quanto ele torceu. A gente acompanhava na TV local ele torcendo nas lutas de vocês, né? Sua e do seu irmão. Eu queria te perguntar o seguinte. Toro Moreno, ele com 79 anos. 78, né? 78. 78. Ele é o melhor pai, ele é o melhor treinador ou o melhor reprodutor? Porque ele tem 18 filhos, né? 18 filhos. Olha, complicado. Não, mas ele é um... Eu digo que ele é um paizão. Ele é o melhor pai. Ele é mais do que... É um cara que eu não tenho palavras para ele, assim, porque é um cara que me traz tanta alegria, tanta felicidade como pai e como treinador. Te ensinou muito sobre a vida, né? Muito, muito, muito. Hoje eu estou onde eu estou, agradeço muito a ele pelo carinho, pelas dicas que ele me deu. É um pai que... Acho que qualquer pessoa que ele dê um pai desse. E o incrível é que você e seu irmão lutam na mesma categoria do boxe profissional, né? Há uma possibilidade, mesmo que seja remota, de um dia vocês fazerem uma luta um contra o outro. Você imagina, isso para o boxe seria super interessante. O marketing, né, do boxe mundial seria bacana. Vamos dizer que você já com cinturão e seu irmão querendo tomar seu cinturão. Imagina. Seria uma luta... Mas é complicadíssimo, né, porque minha mãe não aceita de jeito nenhum, né? Mas já falei, nada que uma boa bolsa para nós não teríamos de lá fazer um treinamento bem forte em cima daquele ringue, não topa, né? Tudo é uma bolsa boa. Vocês fizeram muito isso quando eram crianças, né? Ah, bastante. Então, já que nós fizemos muito isso quando eram crianças, então pode ter certeza, depois de grande, depois de adulto, vai lá e dá um treino lá de irmão. É, Magus, tem umas fotos aqui que eu queria te mostrar, porque dois dos maiores boxeadores do Brasil, os dois maiores da história do boxe brasileiro, acho que são três, né? Porque o Popó, tem o Servilho também, que foi um grande boxeador do boxe olímpico e tal. Mas os dois dos maiores, né, o Maguila e o Ederjofo, é o Maguila que é um grande amigo, já cheguei a trabalhar junto com o Maguila há muito tempo, no show do Tom na TV Record. E o Maguila e o Ederjofo, coloca a foto do Ederjofo também, por favor. Eles, hoje eles têm sequelas, né? Reflexo até com o mal do Alzheimer, por intermédio das pancadas que eles levaram na época de luta, na época que eles lutavam. Você não tem receio disso não, cara, de um dia você ter esse problema por conta disso? Olha, como o Maguila falou, perguntaram que... O próprio Mohamed Ali também. É, o próprio Mohamed Ali, ele falou que o Maguila mesmo, fizeram entrevista com ele, falando que isso foi sequela. Ele falou, ele jogou uma palavra, minha mãe teve o mesmo problema que eu e nunca tomou um soco. Então, acredito que isso já é de família, é uma doença que pega qualquer um, né? Acredito que isso não foi golpe, né? É lógico, os golpes também ajudaram a ir mais rápido a sua sequela. Mas, digo, o medo, o medo que eu tenho é de não conseguir... Eu dei porrada mesmo, dei porrada mesmo, que aquele negão, aquele Toy Rolling Phil, ele me tinha porrado na minha cara, mas eu me tinha porrado no negão. E eu queria, era agradecer ao meu pai e minha mãe por ter me tido. Se meu pai e minha mãe não tivessem me tido, eu não estava aqui para contar essa história. E eu queria dizer que quando eu fui lutar lá em La Vesga, lá em La Vesga, quando eu fui lutar em La Vesga, eu cheguei em La Vesga e aí eu estava no avião e eu nunca tinha viajado, eu só me lembro quando o piloto olhou assim e disse estamos sobrevoando La Vesga, atenção, estamos chegando, a temperatura local é zero grau. Eu digo, eita, nem frio, nem calor, né? Grande Maguila, meu irmão, meu amigo. Vamos fazer o seguinte, vamos num pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Yamaguchi Falcão aqui no Bom de Papo, não sai daí não, a gente volta já já e daqui a pouco vai ter um desafio aqui, eu e Yamaguchi Falcão, mas não vai ser no Boca, não vai ser na queda de braço, daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do Rio, de volta aqui no Bom de Papo, e hoje o Bom de Papo é Yamaguchi Falcão, campeão de boxe aí, bacana aqui, vou pegar aqui para fazer um desafio aí com você, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma... Galinha, galinha. A gente podia botar essa luva aqui e fazer uma experiência para ver quem dava um soco mais forte no nosso cinegrafista, Torres Minho. Torres Minho? É, eu acho é um boi, Torres Minho é... A câmera já tremeu ali. Yamaguchi, teu soco é muito forte, cara. Teu soco já derrubou alguns adversários aí que não esperavam. É, ultimamente meus adversários estão reclamando muito da pancada, né? Estou sentindo muita força no trabalho. Voltando às Olimpíadas, assim, você já falou no outro bloco que a sua vontade também não era participar das Olimpíadas e tal, e você fez uma crítica aos Jogos Olímpicos, ao comitê organizador das Olimpíadas, por conta da mudança da regra do boxe, né? Por que você fez essa crítica? Olha, essa crítica que eu fiz, ela, na verdade, é... É um atleta que disputa os Jogos Olímpicos, ele vai lutar, ele vai fazer cinco lutas para ser campeão. Ele tem condição de fazer cinco lutas. Então, quando tira a proteção, certamente ele vai tomar alguma cabeçada, algum corte no rosto. E aí, como que ele vai... Está bem para a próxima luta. Está bem para a próxima luta, né? Então, um atleta que tinha condição de ser campeão, acaba não sendo porque está machucado, qualquer soco no rosto corta, né? Pode fechar um olho. Pode fechar um olho, né? Então, o capacete era onde protegia isso para levar o atleta até o final da competição. Acho que não foi uma boa. O boxeador olímpico, você que foi boxeador olímpico, ele tem condições financeiras de sobreviver até uma Olimpíada e sobreviver de uma forma bacana? O que é que ele recebe? Uma bolsa do governo? Como é que ele se sustenta? Olha, hoje, é hoje assim. O atleta que está dentro da Confederação Brasileira, a Seleção Brasileira de Boxe, tem uma condição boa. Porque a Seleção tem condição de manter os atletas, tem os patrocínios, tem o próprio COBE, dá um apoio aos atletas também, para viagem, para alimentação, e dá um dinheiro por fora ainda. Então, para eles conviver ali, os atletas que estão ali dentro, estão bem, estão bem financeiros, estão bem tudo. Agora, os atletas que estão ainda batalhando para chegar lá, ainda tem algum sufoco. Pois é, quando você ganhou a medalha para o seu irmão, a gente teve aqui, no Espírito Santo, uma briga de duas TVs para poder dar uma casa para o teu pai. Isso. E teve, a Rede Globo ganhou essa briga aí, o Luciano Huck veio e fez naquele quadro dele lá, Lá Doce Lá, se eu não me engano. Lá Doce Lá, isso. E ele deu uma casa para o teu pai, mas o teu pai depois fez umas críticas duras ao programa do Luciano e tal. Acho até que você foi chamado com o seu irmão a ir lá para conversar com a produção. Por que aconteceu isso? Na verdade, acho que o que aconteceu é que a produção do Luciano perguntou ao meu pai como ele queria a casa, como ele queria, porque eram duas casas no terreno e como ele queria. Então, meu pai pediu uma academia, uma academia fechada, uma academia onde ele pudesse dar treino de manhã à tarde, à noite, chovendo ou não. Eu lembro que ele falava que era o sonho dele. E aí, o Luciano, a produção do Luciano, fizeram as duas casas e fizeram uma academia em céu aberto, onde ele não podia dar treino, chovendo ou estava fazendo muito sol, o sol também podia dar muito treino e acabou flujicando. E aí, meu pai reclamou da academia. Ah, minha academia. Aí, como vai? É até aquele papo, né? Você conversa um jeito aqui e chega lá em outro modo, né? Bacana. O Tonho dos Couros tem um quadro aqui chamado Papo de Rua. Onde a gente dá oportunidade para as pessoas mostrarem o trabalho delas e o Tonho encontrou um casal de fisiculturistas. Fisiculturistas. É, fisiculturistas. Vamos ver como é que foi esse Papo de Rua com o Tonho dos Couros. Papo de Rua. Boa, menina. Olha, este recado é para você que está precisando organizar suas contas e sua vida. A da Casa Financeira está de portas abertas esperando você. Lá você sai com o dinheiro na mão e na hora, fazendo empréstimo pessoal e paga a primeira prestação só daqui a 60 dias. Isso mesmo, 60 dias. Passe agora mesmo na loja da da Casa Financeira de Porto Canoa e converse com a gerente Gisele. Ela está de portas abertas, arreganhada, aguardando você. Mais crédito, mais confiança. Olha, hoje no Papo de Rua vamos falar de força. Eu tenho a força. É, e fisiculturismo. É, uma coisa legal com esse casal aqui, Alci Neto e Tainá. Isso. É isso? Isso mesmo. Olha, vocês são casados? Não, ainda não. São namorados? Isso. E vocês fazem fisiculturismo? Eu faço, ele ainda não começou não. Eu estou vendo, ele é meio gordinho, né? É, ué. Talvez ano que vem ele comece. É? Por que tu não começou, cara? A preparação demora um pouquinho, né? Mas quando tu olha a tua mulher com esse copão, tu pensa o quê? Rapaz, a bicha é grande, tá? É mesmo? Eu posso pedir para ela mostrar aqui? Pode. Você não vai bater em eu não, né? Não, eu não vou bater não. Não, porque eu tenho medo. Um capivara já bateu em eu, imagina você, né? Que é fisiculturista. Então eu tenho medo. É, se você puder mostrar para a gente? Posso, posso assim. Olha aí, velho. E ela, ela, o corpo, ela tem um metro e quanto de altura? Eu tenho 1,55. Caramba, tem um corpo, é pequenininho, mas tem um corpo... É, meio... Agora, tira o seu aí para eu ver. Vai, vai. Que louco, tio. Deixa eu ver, é bem grande, ó. Ei, a minha tá melhor que a tua, a minha. Certamente que sim. Agora, qual é a finalidade de vocês malharem, assim, o casal, vocês gostam de malhação? Ou vocês têm finalidade de participar de algum concurso junto? Então, a gente sempre treinou, tem muitos anos que a gente treina. E eu comecei a treinar agora com finalidade de participar de concursos de fisiculturismo. E quem me incentiva mais em casa? Ela incentiva mais tu ou tu mais ela? Rapaz, eu incentivo muito mais ela do que... É? É, eu tomo mais conta dela do que ela de mim. Tu incentiva ela e esquece de incentivar tu mesmo, né? É complicado, porque... O homem é um bicho indisciplinado demais, né, Tainá? É porque ele cuida demais de mim e às vezes esquece de cuidar dele, entendeu? Oh, que casal bacana, cara. Gostou, né, Tícia? Legal, né? Tu tá precisando de um homem que cuide de tu assim, né? Não. Tu tá, tu tá que tu viva aí numa penura grande que eu sei. Tu tá. Olha, a gente queria agradecer a vocês aí. Muito obrigado por vocês terem vindo bater um papo com a gente aqui no Papo de Rua. Eu conheci a história de vocês. É bacana, casal que malha junto, né? Permanece junto. Permanece junto. Gostei, hein? É isso aí. É o Papo de Rua. Legal, Papo de Rua aqui com o Antônio dos Foros. Se você quiser participar, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp que tá aí na tela. E, Amaguchi, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas você, a gente vê com os atletas que, né, como o pessoal que tá aí, os fisiculturistas, e todo mundo, o artista, enfim. E conseguir patrocínio. Existe essa dificuldade pra você também, que é um cara potencial campeão mundial? Muito, muito. No estado aqui, é um estado que eu digo que tem condição, né? Eu vejo que o estado tem condição de estar bancando um atleta. É um atleta não, vários atletas. E nós, atletas, passamos por isso. Essa dificuldade que não... Não tem as portas abertas pra ter um patrocínio bom. A importância de uma empresa linkar o nome a um atleta como você, por exemplo, um atleta campeão, um atleta que tem... Se transformou no ídolo, que as crianças se inspiram em você, assim como seu irmão, é muito grande pra uma empresa, pra um estado como o Espírito Santo, pra um país como o Brasil. Porque essas crianças, às vezes, elas estarem na rua fazendo coisa errada e se inspirando em pessoas que cometem crime e fazem coisas erradas, Elas podem se inspirar em ídolos e atletas como o Yamaguchi. E isso depende muito da boa vontade dos patrocínios que podem fazer surgir ídolos como o Yamaguchi. Você não pode deixar de patrocinar, não. Viu? Empresário. Um recado que a gente tá dando assim pra você, empresário, que... Às vezes, não quero... Pense direitinho. Repensa. Você pode, em vez de mandar o dinheiro pro governo, você pode ajudar um atleta a poder desenvolver melhor o seu trabalho e ser um campeão, assim como é o Yamaguchi. Yamaguchi, aqui a gente tem uma pergunta do Lascar. Opa! A pergunta de Lascar. Aqui é o seguinte. Se você tivesse que enfrentar três adversários pra lutar pelo título mundial, em qual deles você bateria com mais vontade? Inclusive, você falou que faltam três lutas, mais ou menos, pra você chegar ao título mundial. Parece até que a gente adivinhou. O presidente do COB, Carlos Arthur Nusman, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o terrorismo. Olha, eu ficaria com a atriz aí, o terrorismo, acho que... Você bateria com mais vontade no terrorismo. É, porque eu acho que o terrorismo é uma coisa que, poxa, mata muita pessoa inocente, é uma coisa que não... Você não acha que a corrupção também mata pessoas? Muito. Como, por exemplo, o que o Eduardo Cunha fez com o Brasil. O Brasil hoje está passando por essa situação socioeconômica, mas principalmente por conta da corrupção. E o Eduardo Cunha é um desses responsáveis pela corrupção? Também. Acredito. Acho que os três aí estão difíceis, sim, porque... O presidente do COB também está envolvido em corrupção. Muito, muito. É um negócio complicado, né, para um atleta, como você falar isso, mas... É, é complicadíssimo, porque nós atletas precisamos um pouquinho do COB, entendeu? Então, passa essa dificuldade aí, essa roubalheira, essa coisa bruta aí, mas o terrorismo ainda consegue ser pior do que eles ainda. É muito doido. E é, Maguixo Falcão, o nosso bom de papo de hoje. Muito obrigado, meu irmão, sucesso para você. A gente está aqui torcendo o Espírito Santo inteiro, o Brasil inteiro, torcendo por ver você com o cinturão do título mundial. A gente já sabe que você tem o do título latino-americano. Sou eu que agradeço o bom de papo, gostei muito aqui de estar batendo esse papo com você. E toda a galera aqui, muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? Valeu, meu irmão. Abraço. Fica com muita sorte, saúde, sucesso e sorriso sempre. Valeu, gente. Obrigado. Fui. Bom de Papo